No vídeo de hoje irei te mostrar como pagar seu boleto com limite extra disponível pela Nubank no cartão de crédito, tá bom galera? Então se você tem conta aí na Nubank e cartão de crédito e quer saber como utilizar esse limite, fique comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar todo o passo a passo, tá bom? E já aproveita aqui abaixo, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, tá? Você não paga nada e em menos de 2 segundos você já está inscrito em nosso canal. Galera, na descrição desse vídeo vou deixar alguns links de indicação para abertura de contas, mais cartão de crédito, que estão com uma ótima taxa de aprovação, tá? E ainda vou deixar disponível para você o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão de crédito Trig, que voltou a aprovar muita gente. E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX, o link vai estar também na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Então, apoie esse vídeo, corre lá e aproveite. Bom pessoal, aqui no canal, esses dias fiz um vídeo falando a respeito da função limite extra para pagar boleto no cartão de crédito da Nubank. E algumas pessoas nos comentários ficaram perguntando, Ah Silveira, como é que eu pago meu boleto? Como é que eu utilizo esse limite de crédito extra? Como é que eu sei? Qual o valor disponível? Onde é que eu vejo? E eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Mas é o seguinte, primeiramente, você ao entrar no aplicativo da Nubank, lá vai estar disponível apenas o seu limite do cartão de crédito. No meu caso, galera, o meu limite disponível aqui no rostinho é de R$400,00. E vou pagar um boleto aí de R$380,00 e poucos reais, que vai dar um total de mais ou menos R$506,00, né? Vai passar R$100,00 e pouco aí do limite do cartão e a gente vai descobrir nesse vídeo se eu vou conseguir pagar esse boleto, tá bom? Então, sem enrolação, vem comigo, confira aí a tela do meu celular e todo o passo a passo do pagamento desse boleto. Bom galera, já estou logado aqui no aplicativo da Nubank. Vocês podem ver aqui o saldo que eu tenho disponível em conta, ó, é R$0,36,00, né? Não dá para pagar nem um bombom, né galera? Mas enfim, pessoal, aqui abaixo tem a opção Aurepix e a opção Pagar, né? Aí eu vou clicar aqui nessa opção Pagar. E aqui ele já me dá as opções disponíveis de pagamento, né? Vocês podem ver, é Pagar Pix com QR Code. Leia o QR Code e copie e cole o código e pague com o saldo da conta ou do cartão de crédito, né? Uma opção nova, tá galera? E aqui tem a segunda opção, Pagar Fatura do Cartão. E a terceira opção que é que nos interessa, Pagar Boleto. Use o saldo da conta ou do cartão de crédito. Estou aqui com o boleto em mãos de R$383,69. Dá o valor principal do boleto, ok? Agora eu vou fazer aqui o scanner do código de barras. Pronto galera, já escaneei aqui o código de barras, né? Do boleto, vocês podem ver aqui. Que ele me dá o valor principal, né? De R$383,69, ok? Em seguida eu vou escolher a forma de pagamento. Como você gostaria de pagar com o saldo em conta, né? Vocês percebem que não dá porque tem apenas R$0,36. E aqui a segunda opção, cartão de crédito em até 12 vezes. Você pode pagar boletos de até R$400,00. É porque esse é o valor disponível no meu cartão de crédito, ok pessoal? Vou tentar passar aqui mais vezes, né? Pra ver se o valor vai superar esses R$400, tá? E aí se por um acaso eu superar esses R$400,00, significa dizer que já estou com limite extra para pagamento de boleto disponível, ok galera? Vou clicar aqui na opção, pagar com cartão de crédito. Nessa próxima tela ele vai me perguntar em quantas vezes eu gostaria de pagar esse boleto. O valor do boleto é de R$383,69. Este pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes com juros de 6,99% ao mês, tá? É uma taxa que não é tão baixa, tá galera? Tá bem elevada, tá? 6,99% tá bem elevada. Porém se for a última opção, se for o último caso, né? Se for no comer aí que você tiver para pagar esse boleto, a melhor opção é essa, né? Felizmente. Tá pessoal, vamos ver aqui, né? O limite é R$400,00. Vou tentar passar um pouquinho acima aí do valor, galera. R$400,00 vou botar aqui, galera. Um exemplo aqui, 8 vezes. Vai ficar R$506,87. Vamos ver se vai dar certo aqui. Enquanto isso, já deixa esse like abaixo. Se inscreva no canal, tá? É totalmente grátis, você não vai pagar nada. Em apenas 2 segundos você já está inscrito. E também com o sino de notificações ativado, ok pessoal? O número de parcelas, né? Vocês podem ver aí, ó. 8 de R$63,35. Dando um total de R$506,87. Vou ver se eu consigo passar R$106,87 acima do valor principal de R$400,00. Aqui eu vou clicar na opção escolher. Nessa próxima tela, ele pede para você revisar os detalhes do seu pagamento. A forma de pagamento principal, que é o cartão de crédito. Aqui tem o nome do beneficiário, né? Que é a concessionária de energia aqui do estado. É a data, número de parcelas, o valor do boleto, né? Que é o valor principal. A taxa de juros cobrada. A taxa de IOF e o valor total, né? Já incluindo aí IOF e a taxa de juros. E aqui por fim ele te dá o total de R$506,87. E aí se você estiver de acordo, né? Se estiver tudo certo. Se você ver que compensa, a gente está pagando esse juros. Aí você vê na opção pagar, ok? Nessa próxima tela, você vai digitar a sua senha de 4 dígitos. A mesma do seu cartão de crédito. Aguarde o pagamento ser concluído. E aqui nessa tela, pessoal, ele informa. Um boleto a menos. O boleto de R$383,69 foi pago para semar no cartão de crédito em 8 vezes. Beleza, galera? Então, o pagamento aí foi realizado com sucesso, ok? E aqui eu tenho a opção pagar outro boleto e ver também o comprovante. Então, pessoal, como vocês perceberam aí, deu super certo, né? Eu tinha apenas um limite aí de R$400 disponível. E consegui passar acima de R$500, ok? Bom, pessoal, aproveitar que estou aqui no aplicativo da Nubank. Vou tentar pagar um outro boleto, tá? Vou clicar aqui na opção pagar outro boleto. E agora eu vou estar escaneando o código de barras novamente, ok? Bom, pessoal, na tela mais um boleto aí, como vocês podem ver, tá? É o valor de R$274,19, né? Mais um boleto aí. Então, a gente já pagou aí R$506,00, não é isso? Somando com mais esse boleto, vai ficar em torno de R$780,00, tá, pessoal? De limite. E aí, vamos ver se a gente consegue fazer o pagamento de mais um boleto. Vou clicar aqui na opção escolher forma de pagamento. E aqui em seguida ele pergunta como você gostaria de pagar com o saldo da conta ou a opção cartão de crédito, né? E aí, vocês podem ver aqui que ele diz o seguinte. Você não tem limite disponível para pagamento. Se eu clicar aqui, eu não vou conseguir prosseguir com o pagamento, tá vendo? Tá indisponível. Então, pessoal, esse limite aí só vale apenas para um boleto, né, galera? Você pagou um boleto acima do valor normal. Aí tem que aguardar o próximo mês, né? Segundo aqui, o inscrito do nosso canal falou que no mês seguinte você tem que entrar em contato, né? Para liberar essa função novamente, ok, galera? Eu não sei como é que vai proceder, mas eu vou aguardar aqui. E qualquer novidade eu já trago para vocês com exclusividade, ok? Bom, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, consegui efetuar o pagamento do boleto com limite apenas de R$400,00 no cartão Nubank, né? E aí, botei o pagamento em seis vezes, que ficou aí no total de mais ou menos R$506,00. Então, eu fiquei aí com R$106,00 negativo, né? Eu vou deixar aqui o print na tela para vocês verem. Geralmente aparece esse valor aí, ó, menos R$106,00. Esse é o valor já do limite extra. Vale lembrar, galera, que esse limite é disponível para pagar apenas um boleto, tá? Se você tiver um boleto aí com valor mais elevado, você pode estar tentando pagar para ver de fato se o sistema vai aceitar. Bom, galera, e essa função pagar boletos com limite extra do cartão de crédito Nubank tá dando o que falar, né? Muitos clientes estão utilizando essa função. Apesar de ter uma taxa de juros de R$6,99, né? Se é um pouquinho alto, vale muito a pena para quem está naquele momento sem grana, né? E precisa pagar um boleto aí urgente. Então, eu recomendo sim você estar fazendo o pagamento desse boleto. É melhor do que você deixar a senhora entrar em restrição, né, galera? A gente sabe que quando o CPF da gente surge, mano, as portas se travam totalmente, né? Você não consegue crédito em lugar nenhum. Pessoal, agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Você já conseguiu essa função limite extra no cartão de crédito para pagar boletos? Quanto você já conseguiu pagar de boleto aí utilizando essa função? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E qualquer dúvida, deixa aqui abaixo também, que assim que é possível, estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.